E tamo de volta com mais Banner Saga! Eu tive que refazer essa última luta aqui, onde a gente derrotou os caras e entrou nos portões da cidade, mas a escolha prossegue a mesma, tá? Vamos com você por hora, Ekio! Boa, porque qualquer outra coisa que você estivesse pensando seria uma má ideia! Ekio grita para seus homens e com os portões fechados você segue por becos sombrinhos. Espero que saibamos o que estamos fazendo. Resolvemos à medida que vamos andando, Iver. Vamos lá! Eles dormiram pouco, capítulo 3. Capítulo 3! Capítulo 3! Termina em Frostwell, aquela cidade ali. Racon, estamos de volta! Consegui reunir os guerreiros de estrange que você queria, e também mais algumas armas e suprimentos extras. Alá! Caralho! Caralho! Quem estiver chegando no vídeo, comenta, se inscreve, dá hype no vídeo aí pelo celular e é isso aí. Você presta atenção, notando agora que Morgue esteve falando com você. Desde que Vognir morreu, todos têm procurado você para tomar decisão. É cansativo! Hacom! Hacom! Entendido! Eu estava dizendo que os VAR que enviamos para estrange regressaram. O governador nos deu quase tudo o que precisamos. Serve! Há muita resistência por parte do governador. Quer dizer, há muita resistência por parte do governador? Alguns! Não acho que ele tenha ficado contente por termos comprado os combatentes dele com o dinheiro dele. Ele também insistiu que levássemos um lacaio dele para proteger a sua propriedade. Um homem chamado Eric. Eric, eu o conheci. Pareceu competente o suficiente. Mesmo assim, o governador terá que superar isso a menos que queira Dredges rastejando pelas suas ruas. Nós derrubamos toda a escória que vagou por aqui enquanto vocês estavam ausentes. Então chega de bate-boca. Ludin, você tem certeza que essa ferida cicatrizou? Concordo. O suficiente já deu errado. Se algo acontecer ao príncipe em uma missão de paz, a aliança apodreceria. Ou pior. Cara, o Ludin toma as decisões dele. Não vou ficar cuidando dele, não. Nós seríamos obrigados a fazer tudo de novo. E eu não passarei por isso uma segunda vez. Leve-nos pela estrada dos errantes. Ou faça seu trabalho e aniquile alguns Dredges. Ludin se vira abruptamente carrancudo. Ele marcha de modo brusco em direção às suas tendas e seguidores. Com tantas pessoas em estradas dos errantes, não é uma opção. Eu poderia esmagar o crânio do rapaz com uma mão. Se Ludin não for dissuadido, você terá que lidar com isso. Não deixe Ludin chegar a você. Vamos. Estou farto de olhar para essa sujeira. Racon, o que digo aos guerreiros? Diga que vamos cobrir a encosta da montanha com cadáveres de Dredger. Ótimo. Dê a ordem e iremos. Deixa eu ver um negócio no mapa aqui. Olha, o caminho dos errantes é esse aqui, ó. Mas tá cheio de Dredger, se eu não me engano. Então eles não vão vir por aqui. Seria o melhor caminho. Eles vão pela montanha, aparentemente. Um pico de formação curiosa cercado por ambos. Eles vão vir por aqui, eu acho. Picos Bratabrec. Quando os primeiros guerreiros Vardos bravaram o norte em busca de novas terras, acreditava-se que os Picos Bratabrec eram o fim do mundo. Os cumes sumiam em meio às nuvens e ninguém encontrava uma forma de atravessá-los. Ao contrário das demais cordilheiras, foi assim até o rei Var Einar construir a passagem de Bur, uma ponte que leva três dias para ser atravessada. Caralho! Caralho! Três dias! Ah, eles são gigantes... Aqui, passagem de Bur. Em Einar Toft, o primeiro rei Var parou de avançar ao norte quando se deparou com um gigantesco desfiladeiro no cruzamento entre as montanhas Rimscale e os picos Bratabrec. Ele ergueu uma ponte tão enorme que são necessários três dias para atravessá-la. Reza a lenda que os Vardos somente conseguiram construí-la após encher o desfiladeiro com os corpos de Dredges para trabalhar por cima deles. Maluco! Que exagero! Tomar... Olha! Será? É um jogo mitológico, então... Sei lá, né? Vamos falar com o velho aqui. Você o conhecia bem, não? Pognir? Não. Ah, bem, eu não sei. Eu me lembro dele. Sempre apressado com algum negócio importante, mas eu nunca conheci ele. Nunca tive muita chance para falar. De qualquer forma, mais tempo do que eu. Suponho que sim. Quando ele falou, os Vardos escutaram. Eu sabia disso. Seria muito útil se Lyle tivesse ajuda. O Escrivão inclina-se considerando a opinião. Já vi pior. Eles respeitam você por saber usar um machado. Eles precisam respeitá-lo por suas ações. Mas você não está falando com o Vardos certo. O Morg tem alguma habilidade. O máximo que consigo fazer é segurar uma pena. Você considera o que dizer... Olha, o que você está sempre escrevendo aí, velho? O que quer dizer o que escrevo? Eu escrevo o que acontece. Eles têm o estandarte em Arberhang para isso, sabe? Você quer dizer o grande estandarte? Sim. Os Mainders fizeram algo que escreve sua própria história. Você quer minha opinião? Não confio nisso. Não? Conto uma longa história. Me parece que existe algum valor em ser sucinto. A história de quem que escrevem? Minha? Deles? Diludem que os deuses tenham misericórdia. É, quando a história é muito grande. Tem muito detalhe, né? E aí ela não é sucinta, né? Ah, sua relíquia. Os deuses morreram há muito tempo. Ah, foi? Velhos hábitos, suponho. Hum. Ouvi dizer que você era o terror na sua época. Você sabe quantos anos eu tenho? Me atrevo a perguntar? Sabe, estou competindo. Ninguém sabe quão velho nós, Vardos, podemos ficar naturalmente. Existe um pelo nome de Snorri. Ele é mais velho que eu. Está acumulando pó em Grovain. O desgraçado pode chegar a me vencer. Outro chamado de Krum. Está por perto. Acho. Eu acho. Mas o pobre filho da mãe ainda agradece uma luta. Provavelmente será derrotado antes de mim. Embora o escrivão aponte ao seu redor como se para lembrar você da situação atual. Você ri. É, está cheio de dread em volta, né? De qualquer jeito, que diferença faz? Sou somente uma criança de entregas para Jorundri agora. Não consigo lembrar metade do que fiz. Por isso o diário? E daí? Não fique pomposo por mim, Hakon. Ok, eu não. O que você acha que aconteceu com o sol? Por Deus, como eu deveria saber? Nunca vi algo assim antes. Você está preocupado? Alguns dos varos da caravana pensam que o mundo está chegando ao fim. Outros pensam que é a melhor coisa que podia ter acontecido. Não mais meses negros. Eu levo. Se é o fim, estou preparado. E o resto de nós? Que as profundezas te levem. Ok, vá descansar. Há sempre mais caminho a percorrer. Eu percorri mais colinas que um centauro com ressentimento. Não se preocupe comigo. Maluco. Vou beber uma Coca-Cola aqui. Deixa eu ver os negócios aqui. O Hakon podia upar. Vamos upar ele de nível aqui. Aê! Eu tenho dois pontinhos para melhorar ele. Será que eu deveria melhorar a armadura dele? Ou melhorar a força? Hakon é força, né? Não deveria melhorar nada que não fosse força para ele. O Eric está nível 1. Ele é um personagem bom. Mas ele é fraco. No nível 1 ele é fraco. Ele dá bônus para os outros correr e andar mais. Eu acho que ele é um bom personagem para a gente usar na retaguarda, né? E ele atravessa os aliados com a habilidade dele de andar por dentro dos aliados. Deixa eu ver. Mapa. Vamos conversar com esse cara aqui. Eu perguntaria como está lidando com a morte de Vognir, mas já sei a resposta. E você? Seguro e velho, Mog. Sem ofensar. Eu conheço a maioria desses VARs. Mas eles não estão sob meu comando. Eles seguem Vognir. Posso ser sincero com você? Eu também não quereria estar em sua posição. Qualquer coisa que você possa me dizer sobre a caravana. Com tantos VARs juntos, metade deles querem bater uns nos outros. Os restantes querem ser deixados sozinhos. Devo ficar de olho em alguém? Tem alguns líderes de clãs tentando se mostrar um para o outro. Nada demais. Eu tenho tudo sob controle. Os combatentes que conseguimos em Strande não são maus. Mas são indisciplinados. Deles alguns dias. E alguns se queixam de lutar por você em vez de Vognir. Devemos nos preocupar com esses. E os homens de Ludin? Eles não querem escutar nada que eu digo. Eu sei disso. Algum problema? Podia ser. O VAR de estimação de Ludin se chama Bersi. Não tenho certeza de onde ele veio ou o que é que ele quer. O desgraçado sabe combater, mas tem algo nele que não gosto. A garota dele de vermelho também é assustadora. Irsa. Honestamente, ela é provavelmente a melhor combatente que Ludin tem. Eu ouvi alguns VARs chamar ela de bruxa. Por quê? As flechas flamejantes, eu acho. É um bom truque. Mas o fogo incomoda mais os nossos VARs do que os dreads. Ainda não faz muito sentido. Bruxa? Hakon, eles não são estudiosos. Acho que estão sobretudo com medo dela. Isso faz sentido. Não a deixe descobrir. Você nunca quis ficar no comando? Mais do que eu, mais corda que eu já teria... Mais corda e eu já teria me enforcado. Duvido. Eu me esqueci que você, na época, não estava por perto. Teve um momento em que eu tive ainda mais corda e eu me enforquei com ela. Por isso, não. Não estou interessado no comando. É tudo seu. Obrigado. Você acha que estamos caminhando em direção a uma armadilha mortífera? Esses VARs todos? Não. Nós devemos ficar bem. Mas as coisas podem ficar difíceis. Não gosto de ser a pessoa que envia VARs para a morte. Gosto de me preocupar comigo. E não mais do que isso. Quem é que esperava que Vogni fosse derrotado assim por esse bando de covardes? Ainda estou pensando no que aconteceu. Ele matou centenas de covardes. Eu não entendo. Às vezes acontece. Nada demais. Tenho certeza que isso deixou ele mais surpreso do que nós. Apesar de que tenho que pensar. Ah, esqueça. De qualquer jeito, eu me preocuparei com os guerreiros. E você se preocupe em não fazer nada estúpido. Isso é pedir muito. Ok. O que não quis contar sobre Vogni? Preferia não dizer, Racon. Por que não? É o tipo de coisa que ficaria grudada em sua cabeça. Mas você precisa dela limpa. Deixa que eu me preocupe com isso. Tá bom. Se você diz, guarda para você. Eu não vou insistir. Se existir motivo para trazer isso à tona, eu trarei. Ok. Vamos voltar. Me diga se precisar de algo mais. Eu irei. Caramba. Meu nariz está escorrendo. Estou resfriado. Se eu espirrar, já sabem. Não tem dreadias aqui em volta, não? Não. Eu sempre fico olhando para ver se não tem dreadias. Bom, já está na hora de sair, né? Nós temos um de reputação. Vamos embora. Vamos lá. Essa cidadezinha está para cima. A gente vai pelas montanhas mesmo. O caminho ali do meio é perigoso. Olhem para isso, Morg diz. Nas colinas, mais dreadias. Não são mais de uma meia dúzia. Poderíamos ir lá e aniquilá-los facilmente. Ludin escuta. Há uma dúzia de dreads indo em direção a Strande, diz ele. Você lhe pergunta quando começou a se preocupar com Strande. Não estou preocupado, ele responde. Pensei que sim. Strande consegue aguentar, não consegue? Nós cuidamos deles. Vamos lá. A caravana para e aguarda enquanto você leva um pequeno grupo até a encosta para tratar rapidamente dos dreadias. Você diz a Ludin para ficar na caravana. Ele cruza os braços e murmura algo sobre ser tratado como uma criança. É, eu não quero que o Ludin morra, porra. Vamos lá. São poucos dreads. Um, dois, três... É. São poucos dreads. Esse dread anda até aqui. Esse anda até aqui. Esse anda até aqui. O véio... Esse cara do machado aqui, eu vou mover para cá. Deixa esse daqui vir para cima. Aê. Esse véio vem para cá para... Espera aí, velho. Aê, vem cá para frente. Acho que acabou aqui para esse bicho aqui. Ele vai tomar um porradão, ó. Pá! Maluco! Eu poderia bater aqui, mas não vale a pena. Vamos ir para cá. Sempre no meio dos VARs com os humanos, né? Esse cara aqui é o próximo a atacar. Eu tenho que finalizar ele. Vamos vir aqui. Acho que o Hakon é o mais importante do grupo. Ele precisa ter mais nível do que... Quase todo mundo, talvez. Esse cara aqui consegue andar para cá, não consegue? Não, ele não consegue, não. Ele fica... Eu vou andar aqui. Eu vou bater aqui mesmo. Pode bater em mim. Vai tomar de volta. Deixa eu vir para cá. Sem problema. Não! Porra! Vem para cá. Pronto, para trás dos caras. Ah, dá para bufar os amiguinhos? Caramba, o cara foi para cima da gente. Bate aqui. Eu vou bater no da frente aqui, vai. Eu vou tirar a vida dele aqui, para ele não dar dano. Caralho, virou. Chatão, cara. Dois. Vamos lá. Caraca, ele só bate no maluco aqui. Eu vou girar. Vocês estão fudidos. Vamos lá. Ó. Vai pegar no cara aqui, mas não tem problema, não. Toma. Não consegue mais causar dano em mim, né, trouxa? Vamos vir aqui com o Eric. É Erica. Morreu. Caralho, sete de dano. Você está maluco? O cara ali vai morrer. Não! Velho, o cara só apanhou. O cara apanhou até morrer, cara. Que bosta, jogo. Está de sacanagem comigo, né? Tem umas batalhas que são bem nojentas, cara. O bicho foi lá. Tum, martelada. Tum, martelada. Tum, martelada. O cara nem andou. Não fez nada. Só morreu. Pronto. Morre aqui. O maluco com a roupa verde apanhou aqui. Caraca, ficou ferido. Meu irmão. Não tem problema, não. É a primeira batalha. Ok. Racon. Você consegue ouvir o trotar pesado de Ludin enquanto monta o acampamento no primeiro dia e se prepara. Podemos conversar como iguais. Podemos sentar. Me parece óbvio que você planeja matar muitos dreads ao longo do caminho. Estou certo? Você não está errado. Então ouça cuidadosamente. Não assuma que só Valls podem combater. Você me entendeu? Isso é o meu estandarte que vamos levar até Grofheim. O estandarte de Abraham. Eu insisto em participar na batalha. Quase foi destruído em seu primeiro combate e já está pronto para mais. Como quiser, príncipe. Eu esperava mais resistência. De Vogni, talvez. Eles me disseram que você era Kendra dele. É por isso que você é agora o responsável. Algum tipo de familiar mais próximo? Coisa de Varn. Você não está assumindo as responsabilidades dele? Do meu próprio jeito. Então para de agir como se eu fosse um espinho ao seu lado. Quando você tem quase 200 anos, é difícil derrotar um homem com 20 anos. Isso está certo? Sério? É melhor você começar. Um dia ambos seremos reis. Essa é a última coisa que preciso pensar agora. Ludin olha para você como se tivesse dado um soco em sua própria cara. Ele volta para sua tenda antes de dizer o que quer que estivesse em sua mente. Até que o Ludin foi mais cordial aqui, né? Em esforço. Você tem alguns personagens com esforço elevado. Não ignora o atributo. Permite adicionar determinação. Ah, isso eu estou ligado que é. Deixa eu vir aqui em Heroes. 3 dias ferido. Esse cara é um herói de força. Então ele precisa recuperar, né? O Eric precisa de XP. Pronto. Promove o Eric. Erika. Vamos pegar ponto aqui. Pega ponto aqui e pronto. Para arrancar a armadura junto do Eric. Ludin, Eric. Essa mulher aqui precisa upar de nível. Essa irsa. Provavelmente. Ah, tem um outro cara aqui, ó. De machado também. Ok. Interessante. Tem dois personagens aqui. Do grupo do Ludin aqui. Será que eu deveria upar eles de nível? Eu vou fazer um treinamento aqui, galera. Deixa eu falar primeiro com eles, né? Vamos falar com a bruxa. Irsa, certo? Ela te vê se aproximar com a cabeça inclinada para trás e aponta um polegar à tenda de Ludin. Não. Aqui está. Ó. Podemos conversar? Irsa abana sua cabeça em negação. Um sorriso em seus lábios. Pálpebras baixas. Por que não? Eu não. O que? Você fica com duas impressões a respeito dessas duas palavras curiosamente contraditórias. Ela tem uma bonita voz obsidiana. E isso pode ser uma completa perda de tempo. Ah. Você não fala? Não. Apesar disso, você tem... Eu não. Nossa. Ela sorri calorosamente, claramente desfrutando do jogo dela. Ela te observa expectante. É sobre flechas flamejantes. Ela levanta uma sobrancelha. Vaz e fogo não combinam. Tudo que você ganha é um encolher de ombros. Se você vai usá-las, ela retira uma flecha com o movimento do pulso que você não consegue acompanhar. Subitamente, um pássaro entra em combustão na árvore atrás de você e cai para o chão. Ainda em chamas, metade do acampamento apareceu para assistir. Não me diga para não fazer. Ela te observa. Você é a guarda-costa do Ludin? Não. Ele é meu. O que? Antes que você tenha sequer chance de ficar confuso, ela começa subitamente a rir alto. Mas depois fica ligeiramente envergonhada. Você é a guarda-costa pessoal dele? A expressão dela muda para claro. Como é que você acabou com alguém como o Ludin? Sorte. Tá bom, isso foi divertido. Ela cruza os braços, uma mão no queixo e inclina a cabeça para um lado. Até a próxima, Issa. Hakon. Você para e olha por cima do seu ombro. Eu sou uma bruxa, por isso tome cuidado. Ela coloca seu dedo indicador nos lábios com um suave... Você parte sem ter certeza de que pensar sobre aquilo. Mulher maluca. Gostei dela. Vamos falar com outro cara aqui. Você tem um minuto? Enquanto você se aproxima de Bessie, ele abaixa o livro que estava lendo. Ele não parece do tipo que lê livro. Você é o Bessie. Você é Hakon. Já tiramos isso do caminho, certo? Eu tinha algumas perguntas. Diga o que você quer dizer. O que um Varl está fazendo trabalhando para o Ludin? Por que um Varl está trabalhando para outro Varl? Que diferença faz? Parece que quem manda agora é você. Por isso me faça o favor e não deixe o Ludin ser morto. Ele é importante para você? Não. Mas é uma maneira de se dizer. Onde aprendeu a lutar? Da mesma maneira que você. Lutando. Você sabe o que eu quero dizer. Eu roubei comerciantes bem protegidos pelo tempo equivalente à vida inteira de alguns homens. É isso que você quer dizer? Sim. Não mais. Eu tive muitos trabalhos. Posso confiar em você? Mas que pergunta traiçoeira. Depende do que você quer dizer. Quem é que você vai ajudar se as coisas derem errado? Admita que estou cuidando de mim e você irá entender. Ludin entende isso? Ludin nem sequer entende que metade do seu exército está aqui para proteger ele. Das pessoas com quem ele fala. Caralho. Você ri do corte inesperado. Bersi sorri. Satisfeito com ele mesmo. Ok. Não vou te fazer perder mais tempo. Vejo você no campo de batalha. Oh, líder dos Varl. Você podia se juntar a nós. Eu estou onde eu quero estar. Não esqueça o que eu disse. Sobre manter Ludin vivo. Entendido? Ao sair, não consegue deixar se perguntar se esse pedido também não tinha um pouco de ameaça. Caramba. Ok. Vamos vir em training. Vamos upar os dois bonecos. Esse aqui e essa mulher. Vida pra caralho. Pouca armadura. Tem uns personagens fortes aqui. Deixa eu ver aqui um negócio. Arco, porrada. Cara, vai ser difícil essa luta aqui. Não vai ser fácil. Vem você pra cá. Acho que essa é a melhor formação que a gente pode fazer. Eu posso vir pra cima aqui. Vamos vir pra cá. É capaz de eu apanhar aqui. Mas tá tudo bem. Oito de dano. Toma. Esse cara não vai dar dano nenhum na gente. Nossa, o cara andou. Olha o tanto que o cara andou aqui, velho. Filho de uma puta. Vou ter que vir pra cá pra bater nesse cara aqui. Senão esse cara não morre. Tem que ser os que... Ah, mano. Senão esse cara não morre. Tem que matar esse maluco aqui. 90%. Vamos bater. 90% vale a pena. Beleza. Machado esse maluco aí. O Ludin tá com pouca vida. É, mas ele tem armadura. Eu acho que o Ludin tanca. Vamos lá. Lança, empurra. Ei! Ei! Ei, caralho. Muito dano, cara. Consecutivo aqui. Vamos tacar fogo aqui. Pra proteger os caras aqui. Essa é a habilidade dela. Interessante. Filha de uma puta, cara. Olha isso. Toma. Caraca, estão batendo no cara. Eu já... Cara, eu vou perder todo mundo aqui, não vou? Eu provavelmente vou perder os personagens aqui. Já tô vendo. Que treinamento horroroso, cara. Todo mundo morre. Toma. 4 de dano aí. Que treinamento é esse? Que os personagens tudo morrem? Vamos lá. Com 3 de vida, esse cara não dá dano, né? Ah, só tirou armadura, otário. Otário. Essa mulher aqui tem que morrer. Não pode ficar viva, não. Não mata o Ludin, não. Ah, bateu no cara. Beleza. Ludin. Vamos vir pra cá. Dá pra matar? 60%. Vai! Ah, matou. Caralho, perfeito. Tem um merda aqui, tem um merda aqui, tem um cara aqui. Olha. Vamos tacar fogo bem aqui. Porque eu acho que aquele cara ali vai tentar passar por aqui. Os caras não dão dano porque eu ranquei a vida deles. Esse cara tem 8, esse cara tem 11. Cacete. Quem é o próximo? É esse cara aqui. 50%. Eu acho que eu não tiro vida dele. Ah, tirei bastante até. Beleza, deu menos dano. Caramba. Ainda bem que eu tentei acertar a vida do cara. Senão não tinha dado dano nele. O próximo vai atacar é aquele merda ali. Ele vai matar esse cara aqui. Puta merda. Ele vai matar o Eric. Erika. Deixa eu vir aqui. Vamos bater nesse cara aqui, no fortão. É melhor deixar ele com menos vida do que eu tenho. Opa, tomou dano. Ai, o Eric tá vivo ainda. Mas o grandão aqui vai matar o cara. Provavelmente. Ah! Porra, matou o Eric. Filha da puta. Deixa eu ver. Aqui eu não acerto ninguém. Vamos vim aqui. Quanto que eu posso usar aqui? Quatro. Será que eu acerto? Ah! Ficou com dois de vida, otário. Não vai dar dano nenhum. Essa mulher tem três de vida. O próximo vai atacar esse ruivo aqui. Ih, esse ruivo vai matar a gente, cara. Eu vou morrer aqui. Provavelmente. Deixa eu vir aqui. 20%. Não acerta não. Duvido que essa mulher acerta alguém. Vamos jogar fogo aqui, então. Pronto. Dois. Caraca, ele não vai dar dano nenhum. Deixa eu ver. Não tem como acertar ninguém aqui, cara. Ô, joguinho troll. Vamos vim aqui. Ah, essa unidade tem determinação no máximo. Cara, vou tentar acertar. 50%. Ah, porra. Eu ainda não sei lidar com inimigos que têm... Uma formação tipo essa aqui. Eu ainda não aprendi. Ah... Vou vim pra cá. Inimigo que pra mim é muito ignorante. É só quebrado, cara. Olha isso. O bicho é... Só filho da puta. Ao extremo. Morreu. Ah, vai matar a mulher agora. Caralho. O Ludin tá quase morto. Será que eu consigo vim pra cá e... Matar esse verme aqui? Esse apedelta aqui? Será que ele morre? 20%. Eu duvido que vai acertar. Duvido. Vamos fazer o seguinte. Não dá mais. Já era. Já andei. Eu vou ter que acertar. Caraca, Ludin. 20%. Ah, o Hakon caiu. No treinamento não tem problema, né? Pode cair no chão à vontade. Deixa eu ver aqui. Próximo andar esse merda aqui. Vamos jogar aqui no pé do cara o fogo. Ah lá. Foi pra cima do cara ali, ó. Filho de uma porca. Esse cara aqui não upa não, tá? Já... Ah lá. 20 por... Meu amigo. Tem personagem que é ruim, cara. Eu acabei de perceber isso. Tem boneco que é ruim nesse jogo aqui. Tem boneco que não é bom de jogar, cara. Joguei no fogo. Essa mulher até agora não deu um last hit. Ela não upou. Ela é a única personagem que eu queria que upasse. Ela não upou até agora. 50%. Deixa eu ver. Eu tenho 6 de armadura. Deixa eu quebrar a armadura desse merda aqui. Pronto. Já era aqui. Eu acho que já era aqui, cara. 90%. 90%. Errou com 90%. Aí é brincadeira, né? Aí você tá de palhaçada com a gente, né? Jogo troll. 70%. Será que vale a pena? Filho de uma... Filho de uma... Preula. Vamos lá. 4. Será que essa mulher... Acho que ela não vai upar de nível, não. Já... Já... Já podemos dar adeus ao nível dela, tadinha. Morreu. Morreu. Cara, esses treinamentos são horríveis. A dificuldade do jogo não abaixa. Os treinamentos são horríveis. Que merda, cara. Vamos ver se alguém upou de nível ou foi promovido. Só pra ver um negócio aqui. Porque senão não vale a pena ficar perdendo tempo treinando boneco ruim. Ah, o Ludin upou, mas a mulher não, ó. Ela matou um... O cara matou ninguém. Ah, eu vou pular aqui, galera. Pra quando ela tiver upado, matado alguém, tá? Aê. Eu fiz um treinamento básico aqui. Eu acho que todo mundo pegou um nível aqui. Eu só não vou ter pontos pra colocar, mas ao longo do caminho a gente vai colocando pontos nos personagens, tá? Descansa até recuperar a vida do maluco da espada. Pronto. Acho que já tá na hora de ir. Vambora. Moral perdida, suprimento. Eu espero que descansar não tenha feito a gente perder suprimento. Enquanto caminhava com os guerreiros, você escuta uma conversa. Me agrada muito humilhar esses covardes. Tanto quanto para qualquer outro Vaur, mas eu não me juntei a vocês para receber ordens de Hakon. Diz um... Aparentemente ele não nota que você está ouvindo. Nem estou disposto a morrer por ele. Caramba. Ah... Ameaçá-lo num tom de voz alto. Hehehe. Quem concordar com este amante de Yox? Que avance, você grita. O grupo para abruptamente. Você sente algum medo por parte do linguarudo? Qual o seu nome? Questiona você. Gris? Ele responde. Gaguejando depois. Não volta a acontecer. Não após você perder algumas refeições, eu apostaria. Você responde e continua a caminhar. À distância você vê... Você vê... Você ouve os amigos dele rindo da desgraça. Alá, otário. Vai. Um pequeno amontoado de tendas surge no horizonte. Parece um grupo de comerciantes. Você pergunta o que estão fazendo por aqui. Estamos acampados na Pedra Sagrada em frente. Um deles afirma. Deixando uma oferenda a Dengler. Como todo mundo faz. Sua expressão se altera. Dreads apareceram vindo do nada. Alguns de nós ficaram... Ficaram? Alguns de nós ficaram. Pensávamos que a Pedra Sagrada seria segura. Mas estávamos enganados. Estamos evitando eles desde que partimos. Eu não vou comprar nada. Asegure que o caminho até a estrande está desimpedido e se despeça deles. Eles lhe agradecem profusamente. Um para enquanto ele passa. Se vai passar por Dengler, me faz um favor. O irmão da minha mulher ficou para trás. Você irá reconhecer ele pelo colar com muitos anéis de ouro. Se o encontrar, diga a ele que estamos seguros em estrande. Você acena com a cabeça. Pouco tempo depois, continuam caminhando. Ok. Precisamos de Reputation para upar os bonequinhos. A caravana reduz a velocidade inesperadamente. Os relatos atravessam as fileiras até Mogr, que lhe diz... Os dreads sabem que estamos chegando. Provavelmente nos viram em Verdfel e ficaram na espreita. Poderia ter sido terrível se tivéssemos topado com eles, mas os avistamos primeiro. Dreads estão de olho em você e esperando ver o que você faz. Quando foi a última vez que comandou algumas centenas, Hakon? Mogr questiona. Não pense demais. Os guerreiros sabem se cuidar. Guerra. Quando você cruza com mais inimigos do que o seu grupo consegue enfrentar, irá entrar em guerra. Dê ordens ao seu exército para resolver a situação. Mas se prepare para sujar as suas próprias mãos. Você irá terminar com mais mortos ao tornar a batalha mais simples. Ou pode carregar o fardo e ter uma batalha mais difícil, mas salvar mais vidas. Se tiver em grande desvantagem numérica, é melhor fugir, evitando completamente a batalha. Olha. Os dreads se alinham no campo de batalha e sacam suas armas. Um combate parece inevitável. Você faz uma rápida contagem. Deve haver pelo menos 478 dreads. Você tem 185 combatentes e 466 bars ao seu lado. Mesmo daqui, você consegue ver olhares nervosos em transformações inimigas. Parece uma boa chance de tirar vantagem. Atacar. Você considera levar seus aliados de confiança e liderar uma investida massacrando o inimigo. Você será colocado no grosso da batalha, onde a luta é mais perigosa. Mas a investida forte pode salvar vidas. Vamos. Você reúne seus aliados. Vamos porrada aí. Vamos beber uma Coca-Cola aqui. É o seguinte. Eu não vou levar o Gunnulf. Ou eu levo o Gunnulf. Esse cara Bersi, ele é fraco. Eu vou levar o Gunnulf. Vamos lá. Eu vou upar quem é diferente. Eu não vou upar quem é igual. Caramba, tá cheio de dread aqui? Vamos ficar... Vamos ficar safe aqui? Agora eu tô na dúvida, né? Aonde seria safe aqui? Eu acho que aqui seria mais safe do que aqui. Vamos ficar aqui. Deixa essa mulher aqui no meio. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui. Dá uma porrada aqui. Esse cara não vai dar dano em ninguém. Vamos manter... Esse cara aqui é forte, hein? 15 de vida? Você tá maluco, bicho ignorante? Esse dreadier aqui... Esses dreadiers que não tem escudo... É melhor tirar a vida deles logo. Deixa eu vir aqui. Tirar a armadura desse cara aqui. Caraca, toma! Esse aqui vai morrer agora. Ah, o Ludin consegue matar esse cara aqui. Mas eu vou fazer o seguinte com o Ludin. Vamos vir aqui. Mete sangramento aqui. Que se esse cara tiver que andar, ele vai perder vida. Esse aqui vai andar até mim, não vai? E eu acho que esse cara vai andar até meu personagem. Vamos vir pra cá. Vamos bater aqui. Deixa esse cara bem na merda. Deixa eu ver... Finaliza logo esse cara aqui ou não? Pronto. Ó, que otário! Ó, que otário! Mata aqui! Pronto. Eu prefiro matar com o velho aqui... Do que arriscar perder vida com os pequeninos aqui, né? Ahn, deixa eu ver... Vamos vir pra frente aqui do Ludin. Pra ele não apanhar. Aquele grandão é o meu perigo ali. Aquele grandão ali eu tô com medo, hein? Aquele bicho ali parece ser severo, hein? Deixa eu ver... Vamos aplicar sangramento nesse aqui também. Nossa senhora! Ahn, deixa eu ver... Vamos vir aqui com a mulher? Depois a gente joga fogo nos inimigos. 10, 10. 10, 10. Vamos tirar a armadura desse cara aqui pra... Pra poder bater. Morra! Aê! Caralho, bateu no Racon. É um cuzão você. Eu vou recuar com o Racon. Pra ele não tomar porrada ali e morrer naquele grandão de 15 de força ali. Nunca vi um bicho tão ignorante quanto aquele ali. 15 de força? Nossa, você tá maluco. Vamos quebrar a armadura aqui. Não bate no Eric! Vamos correr pra cá com o Eric. Pra não morrer, coitado. Pufo o Racon. Pronto, dá ponto pro Racon. Nossa, bateu na mulher. Ahn, Ludin. Ludin não apanhou até agora. Deixa eu ver... Quem é o próximo a atacar? Eu teria que proteger a mulher aqui, cara. Seria mais inteligente. Vou vim cá pra baixo pra não apanhar pra esse daqui. 5. Pronto, toma 5 de dano aí. Não, não bate no Racon, não! Caralho! Ó a merda que deu aqui. Não posso tacar fogo nesses caras. Nem dano a gente consegue acertar. Vamos arrancar a armadura. Ah lá, aquele ali vai comer nosso rabo. Sai fora. Eu tenho 18 de força, ele tem 15. Eu acho que eu consigo dar um porradão nos dois aqui, ó. Vamos lá. Giro. Nossa, cara! Que sorte! Que sorte eu ter esse boneco. O Racon vai morrer. A não ser que eu fuja pra cá. Deixa eu ver. Esse aqui tem 7, esse aqui tem 3. Olha. Não foi tão ruim, não. Deixa eu vir aqui bater. Ah lá, ele correu, ó. O que que é isso aí? Ah, ele chama aliado pro campo de batalha? Que isso? Filha da mãe. Ah, essa mulher tem 6 de armadura. Esse aqui tem 5 só de ataque. Eu acho que eu consigo arrancar a vida dele. Não dá. Vou ter que tirar a armadura. Ele vai matar a gente. Eu tenho 7 de armadura. Não é possível. Ah, derrubou o Racon, velho. Caralho. Caralho. Desgraçado. Ele chamou aliado. Chamou mais um. Que isso, cara? Um inimigo pior do que o outro, velho. Ah lá, 50% de chance de acertar. Vamos tentar. Ou eu uso fogo? Vamos usar fogo nesse merda aqui. É melhor usar fogo do que bater. Dá dano na vida e na armadura. Cara, que inimigo nojento, cara. Beleza. A gente arrancou vida o suficiente pra ele dar pouco dano na gente. Vai tomar. Não bate no Ludin, cara. Porra, ele deu a volta pra bater no Ludin. Deixa eu ver. A gente vai apanhar aqui, doido. 60%. Vai. Resistiu. Filho de uma égua, desgraçado. Deixa eu ver. Quem ataca agora é ele. Toma. Não. Caralho. Todo mundo aqui vai morrer. Vai. Eu queria matar ele com aquela mulher ali. Será que eu consigo? Vamos ver se eu consigo matar com ela. A ordem aqui agora é pilhagem, né? Então vamos ver. Morreu. Cara. Vou dizer um negócio. Dois perderam vida. Você reserva um momento para inspecionar o campo de batalha. O inimigo está sendo forçado a recuar completamente. Eu podia aproveitar a oportunidade pra matar mais dread? Eu vou sair, mano. Recuar. Dois personagens meus caíram no chão. Que merda, cara. Um monte de bicho tunado. Tudo veloz e furioso. Parece que não morreu ninguém do meu lado. Praticamente. Vamos vir aqui rapidão. Quantos dias feridos ficaram o cara aqui? Três. Dois. Vamos upar a mulher. Pra ela dar mais dano. Eu acho que... Vamos botar força nela. E vamos colocar... Determinação? Não. Ah, vamos colocar... Seria bom ter determinação. Qual que é a passiva dela? Ao ficar parada, ela dá dano na armadura danificada. Então vamos pegar... Não, pera aí. Força. Não, isso aqui eu não vou querer. Vamos pegar isso aqui. Vamos lá. Força e isso aqui. Sobrou nove ainda. Não sei se dá pra upar todo mundo aqui. Vou guardar. Não vou ficar upando todo mundo, não. Vou guardar pra upar o Mog e o Hakon, provavelmente. Ou o Gunuf. O cara com a espada de duas mãos, né? Vamos descansar um pouquinho. A moral dos caras fica elevada quando descansa, olha. Vamos lá. Suprimento acaba, mas vale a pena descansar porque o Hakon é o principal, né? Eu acho que o principal ficar ferido é ruim, porque acho que vai ter luta que eu não vou poder trocar o personagem. E aí eles vão ficar feridos e eu vou me fuder. Ludin tem enviado batedores mais rápidos e mais ágeis que seus Vars. Um apressa-se de volta, mesmo quando você atravessa o topo da colina já sem fôlego. Dredis, nessa direção, você o escuta dizendo a Ludin. Aproximadamente a um dia de distância, eles encontraram uma aldeia. Você pergunta o que estão fazendo, destruindo o local todo, ele diz. Talvez uns milhares deles, ou mais, procurando... Sabem lá os deuses o quê? Sabem lá os deuses o quê? Essa luta será mais dura do que o normal. Ludin está estranhamente calado, esperando para ver o que você diz. Hum... Chegar mais perto antes de fazer uma jogada? Atrair alguns mais à frente e dividi-los. Você envia um pequeno grupo de defensores para chamar a atenção. Eles os distraem. Um pouco depois, muitos Dredis começam. A sua maneira vagarosa. Uma perseguição colina acima. Se prepare para destruí-los. Meu irmão, deve haver 489 Dredis. Você tem mais... Eu acho que eu tenho mais gente do que eles. Mesmo daqui, consegue ver horários nervosos na formação? Vamos atacar. Vamos lá, correr para a batalha. Vai ser uma batalha difícil igual a outra. A gente vai perder pouca gente aqui. Mas a gente vai ter uma batalha difícil. É o seguinte. No lugar do Gunnuf, esse cara merecia upar. Não é? Para eu ter dois personagens com dano... Ele é Falcão de Guerra, igual o Gunnuf. Será que valeria a pena upar ele? Vamos upar ele? Eu quero ter dois personagens que dão dano... Dano tipo... Esse é mestre da guerra. Eu quero ter dois personagens assim. Deixa eu tirar o Gunnuf. E vamos colocar esse cara aqui. Gunnuf tem 18 de dano. Esse cara tem 14. Acho que ele tem o suficiente. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero ter mais de um personagem capaz de upar. Beleza. 15. 10. Porradaria vai estancar aqui. Vamos vir aqui. Porrada. Toma. Trouxa. Ah lá. O cara foi miado já batendo a gente. Vamos vir para cá. Eu já vou me aproximar aqui com o velho. Tira a armadura. Algumas batalhas parecem... Parecem que vão ser fáceis. Outras parecem que vão ser, tipo... Absurdamente difíceis. Dá ânimo para o cara. Eu vou ficar dando ânimo para o Hakon poder esmagar os bichos aqui. O Ludin... Acho que é uma boa vir para cá bater. Não é uma má ideia. 6 de dano. Vai tomar. Pronto. Dano você não dá mais em mim, otário. Acho que eu posso tacar fogo aqui no meio. Cadê? Porra, posso tacar fogo. Vai pegar no Ludin, droga. Shit, shit, shit. Vamos tacar aqui no cara. Eu acho que ele morre. Morreu. E se alguém andar aqui, vai perder vida. Se alguém vir para a frente do Bersi, vai perder vida. Vem para cá, Bersi. Toma! Esses caras aqui com muita vida... São a pior coisa que existe aqui. Esses caras são muito fortes. 7, 8... Eu tenho 9 de armadura. É bom bater nesse cara aqui. É bom bater nele. Olha lá, o cara correu para o lado. Covarde. Covarde. Vamos vir para cá. Pá! Morre logo. Eles não passam pelo fogo. Interessante. Eu vou usar o fogo para isso, então. A IA não passa pelo fogo, pelo que eu estou vendo aqui. Morre. Opa! Passou pelo fogo, perdeu vida. Ludin. Vem para cá, Ludin. Nobre Ludin. 4 de dano. Pá! Pronto. Esse cara aqui vai arregaçar a gente se a gente não tomar cuidado. Cuidado. Cuidado é todo... Todo cuidado é pouco aqui. Vamos vir aqui. Fogo nos dois aqui. Olha como essa mulher é boa, cara. Olha como essa personagem é do cacete. Ah lá, o cara vai evocar... Não tem como fazer nada enquanto é isso. Ele vai chamar aliado e foda-se, tá ligado? Eu acho que vale a pena dar um giro aqui. Caralho! Não acertou o inimigo! Ah, velho. Pensei que fosse acertar o inimigo aqui. Vamos lá. Mata aqui pra não chamar bicho. Pronto. Não vai chamar, não. Eu pensei que fosse acertar o cara daqui, o giro. O giro desse aqui é diferente do giro do outro? Acho que o giro desse cara é diferente do giro do outro, velho. Giro de uma égua? Não, não bate não. Ai! Ele tem mais dano do que eu tenho de vida. Eu vou me meter aqui no meio com esse cara aqui. E eu vou bater nesse maluco fortão aqui. Pronto. Esse cara não dá mais dano nenhum. Esse aqui dá. Mas eu posso usar o Ludin pra empurrar esse cara pro fogo. Pera aí. Aê! Quer dizer, não foi pro fogo, mas foi pro lago. Vamos vir aqui com a mulher. Ela tá com a vida cheia, não tá? Vamos tacar fogo aqui no meio pra ele não poder se movimentar. Com fogo aqui no meio, eles não podem ir de um lugar pro outro. Cara, o fogo ajudou demais, hein? Deixa eu ver. Ah, não tem como fazer mais do que isso aqui. Vamos tirar a vida, então. Pronto. Ó. Caramba, a gente enfraqueceu todos eles. O combate nesse jogo é difícil, mas uma vez que tu pega o jeito, ó. Uma vez que tu pega o jeito do combate desse jogo aqui, tu destrói, cara. Eu apanhei muito no começo porque eu não sabia nada do que tinha que fazer nessa merda aqui. Vamos ficar parado aqui com o velho aqui. Vai, bate na mulher. Gosta de bater em mulher, desgraçado. Tira a armadura. Vai lá, Ludin. Vamos vir aqui. Vamos empurrar o cara no fogo. Ha, 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 ha. Vai andar, otário. Morreu. Caramba, Ludin. Mano, Ludin é bom, galera. Ó boneco pão. Ah, o pé de nível. Você reserva o momento para inspecionar o campo de batalha. O inimigo está sendo forçado a recuar completamente. Ah, matar mais alguns enquanto eles fogem. Ah, filho da puta. Vamos lá. Apareceu mais dread. Maluco, apareceu mais dread de elite. Aí fudeu. Eu não sabia que isso ia acontecer não, galera. Eu não sabia que ia dar merda. Vamos fazer o seguinte. Racon. Racon vem para cá. Eu vou ter que correr com os personagens aqui. Eita. Eita. Eu fiz merda. Eu fiz merda. Já aviso para vocês que eu fiz cagada, hein. Que a gente pode perder essa batalha aqui. Eu pensei o seguinte. Eu estou full HP. E vale a pena matar alguns dreads, não vale? Mas, aparentemente... Pode ser que dê errado. Vamos lá. Vamos tirar a vida aqui. Ah, caralho. Não. Porra, dois bonecos mortos já. Caralho. O que eu vou fazer aqui? Recua para cá. Caralho. Eu não devia ter feito isso, não. Olha a merda que eu fiz, cara. Vamos vir aqui com o Racon. Vamos tirar a vida dos caras aqui. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Tirar a vida dos caras aqui. Porque matar não vai. Quer dizer, dá até para matar, né. Não é impossível. Vamos lá. Deixa eu enfraquecer os caras que batem aqui. Que a gente fica tranquilo. Olha, tem 10. Eu tenho 8 de armadura. Vamos bater nesse cara aqui. Caralho. Dois bonecos morreram porque apareceu inimigo no canto do mapa, cara. Isso é injusto demais. Mas eu acho que vai ter valido a pena essa batalha aqui. Mesmo que os personagens saiam daqui feridos, a gente vai ganhar item. 8, 11. Vamos lá. Pronto. 8. Olha lá. Vai dar 4 de dano no cara de trás. Ok. Não é tão ruim assim. Pode bater. Bate aí. 1. Aê. Tecnicamente está dando certo. Está uma porradaria suprema aqui, não está? Está parecendo aqui nesse filme de boteco. Um cara joga cadeira. O outro joga não sei o que. 70%. Eu vou tirar a armadura. Olha o Bersi mata. Eu tenho que bater. Não tem como eu fazer o que eu quero aqui. Vou ter que reduzir a vida dos caras. Melhor coisa que eu faço. Olha isso, cara. 4, 4, 4. Porra, Bersi. 8. Caralho. O Racon vai morrer. Deixa eu ver. 60%. Será que vale a pena? Resistiu. Caralho. O Bersi tem um de vida, doido. Ah, mano. Aê, 5. 1. Caralho. Cara, está muito... Está um negócio de louco aqui. Ah! Matou o Racon. 8, 9, 5. Olha, cara. Tem que bater nesse cara aqui. O Bersi tem um de vida. Ele tem... Ah, fudeu. Já era o Bersi. Eu vou morrer. Deixa eu vir aqui para frente. Será que esse cara foca o meu personagem? Foca o meu? Ah, mano. Matou o Bersi. Caramba, doido. Péssima ideia eu ter perseguido esses bichos aqui, cara. Que ideia de merda. Esse cara está morto aqui. 11, 11. Esse cara está morto. 60%. Filho da puta. 80. Aê, morreu. Caralho. Eu consigo matar o daqui? Eu acho que eu consigo matar o daqui. Eu tenho mais armadura, não tenho? Que merda, hein? Que merda, hein? Jogo. Ah, cara. Ah, cara. Já era. Derrota. Ok. Mas e aí, o jogo acaba? Ah, continua. Embora você consiga, de alguma maneira, escapar do perigoso ataque dread, isso não lhe dá muita confiança para o ataque à pequena cidade baixa. Você espera que com muitos dreads fora do caminho as probabilidades fiquem a seu favor. É, a gente matou um monte de dread. Mesmo a gente tendo apanhado para um cacete ali, a gente matou dread pra caramba. Deixa eu ver como é que estão os heróis aqui. Como a gente escolheu a opção de matar... Caralho! Tá todo mundo ferido. Vamos ter que dormir uns três dias aqui. Cara, não sei se vale a pena, mesmo quando tu tem vantagem, lutar contra todos os dreads. Porque, sendo muito sincero, eu escolhi lutar contra todos os dreads porque o jogo falou pra mim, que poderia ganhar item. Mas aí... Olha a merda que deu. Veio dreads de elite pra eu enfrentar. Vamos upar o velho aqui. Como é que upa a habilidade dele provocar dor? Acho que nem tem como. Vamos colocar força nele? Esse velho só usa armadura, né? E se eu buffasse a habilidade de quebrar a armadura dele? Pronto. Pros outros bonecos poderem quebrar... Bater junto. Dez. Quando eu tiver nível, eu upo os outros. Vou botar todo mundo que eu puder no três. É a melhor coisa que eu faço. Todo mundo que eu quiser jogar, né? A propósito. Nem é todo mundo que eu quero upar. Cara, eu vou ter que ter... Eu vou ter que ser muito, muito cauteloso. Com a aldeia ainda a um dia de distância, você come enquanto caminha. Um Val se aproxima. Trocamos palavras anteriormente, diz Gris. Você se recusa... Se recorda dele dizer que não queria saber do seu comando. Você tinha razão no que fez. Deixe que eu me junte à sua guarda e lute ao seu lado. A postura mostra orgulho e os olhos sinceridade. Você vai me proteger? Você duvida da capacidade dele para o trabalho? Sim, faz sentido. Eu irei provar o meu valor, ele disse, retirando envergonhado. Ó. Caramba, esse cara vai proteger a gente. Ok. São vilarejo? Você está perto o suficiente para ouvir os dreads urrando nos edifícios abaixo. Tire-os dessas casas, Morbis sugere. A escória não consegue resistir a uma emboscada. Teremos mais sorte em campo aberto. Levem a luta até eles. Você envia seus defensores na frente para chamar a atenção deles. Em pouco tempo os dreads se reúnem e preparam o combate. Eu tenho mais gente. Espera aí, tem mais dread. Tem 510 dreads. Eu tenho 182. Olha. Eu tenho... É um número parecido. Eu vou atacar. Ou eu faço formação. Vamos fazer a formação? Você compara fraqueza e força, terreno e moral do inimigo. Você... Vamos dar ordem. Vamos lutar uma luta equilibrada. A gente lutou uma luta muito difícil da outra vez aqui. Vamos lá. Mesmo grupo. E eu acho que se a gente ataca com força total, vem uma luta mais difícil. Mas morre menos gente. Se a gente faz uma luta equilibrada, vem menos inimigo. Pelo que eu estou vendo aqui. É o que faz sentido aqui. Vamos vir aqui. Vamos nos afastar de todos os dreads o máximo possível. E vamos lá. Esse cara que consegue bater, consegue. E os VAR são grandes, né? Então... É uma boa vir pra cá. Porra. Porra. Foi direto no Ludin, cara. Que merda, hein? Vamos quebrar a armadura. Valeu a pena pegar o ponto de quebrar a armadura. Mas eu só vou pegar o ponto de quebrar a armadura com quem não tem arma de duas mãos. Quem tem arma de duas mãos eu não vou ficar quebrando a armadura, não. Quem vai atacar aqui? Puta merda. Qualquer um que esse cara ataca ele vai trucidar. Ele vai matar o Ludin. Já estou até vendo. Vamos vir aqui. Será? Ah, mano. Matou o Ludin. Puta merda. Caralho. Nove de dano na cara do Ludin, velho. Eu fiz merda. Eu posicionei errado no começo também, né? Jogo filha da puta, cara. Vamos lá. Treze. Vamos ver se eu reduzo a vida do cara aqui pra ele não matar. Esse cara tá matando tudo. Velho, não interessa. O combate fica difícil pra cacete, né? Não interessa quanto eu ulti o boneco, quanto eu coloco ponto. O jogo vai ficar sempre difícil. Essa merda vai ser sempre assim. Ah lá. Deixa eu ver. Reduz a vida, reduz a armadura. Eu não sei o que fazer aqui. O próximo a atacar vai ser aquele cara lá. Não tem como fazer nada. Não tem como sair daqui. Deixa eu ver. Não tem armadura. Vai bater na mulher. Caralho. Andar pelo fogo vai dar merda. Será que esse cara passa por aqui? 50%. Aí você tá de palhaçada comigo. Não tem como acertar o cara. Beleza. Mulher. Sai daí, mulher. Pelo amor de Deus, mulher. Taca fogo no pé dele, mulher. Essa é uma daquelas batalhas que eu não vou conseguir fazer o que eu quiser. Eu não vou conseguir... Farmar depois de matar, porque o Ludin já caiu no chão. Então é melhor só recuar depois que acabar aqui. Beleza. Tá todo mundo fraco. Os inimigos tão tudo fracos aqui. Vamos lá. Toma. Caralho. Não. Porra. Matou o cara, velho. Eu posso tacar fogo aqui. Não pega não ali no meio. Vai só até aqui. Vai pegar no cara aqui. Acho que vale a pena. Mesmo acertando o cara. Mesmo dando o dano aqui. O cara tem tanta vida que vale a pena. Ó. 11, 9. Matei dois com uma porrada só. Ó. Esse cara tá muito forte aqui, ó. 6 de dano. Tira a defesa do cara. Essa mulher vai morrer, não vai? Caralho. Essa mulher vai morrer, cara? 5. 0. Vamos bufar o cara aqui. O velho. Ah. Mulher. Vamos vim aqui. Deixa eu ver. 5, 6, 12. É um filha da puta, não é? Deixa eu vim pra cá. 9 de armadura. 9. Vamos vim pra cá. Se ele vier pra cima, ele vai passar pelo fogo, eu acho. Ah, filha da puta, ignorou tudo. Ele foi pro ladinho ali. Vou ter que bater nele agora, né? Vamos tirar a armadura, porque aí a arqueira dá dano, né? Quer dizer, ela dá dano do jeito dela, né? Porque ela tem um de vida. Vamos lá. Eu tenho 2 de vida, ele tem... Eu tenho 5 de armadura. Ah, 3. Não vai matar ninguém. Maluco, que jogo difícil, hein? Eu vou matar com o Eric. Vamos arrancar a armadura. Vai lá, Eric. Toma. Você reserva o momento para inspecionar o campo de batalha. O inimigo tá sendo forçado a recuar completamente. Não, recuar antes de eles se reagruparem. Tomar no rego. Ah lá, eu perdi inimigo. Eu perdi aliado porque eu escolhi fazer uma formação e lutar uma batalha mais safe. Corpos cobrem a área como se a própria neve tivesse se tornado preta e vermelha. Você caminha entre grupos de sobreviventes contabilizando seus guerreiros. Um grupo de sobreviventes com sorriso em seus rostos capta sua atenção. À medida que você se aproxima, eles chamam você. Não perdemos nenhum VAR aqui, diz um, graças a esse monstro hediondo. Você vê Gris apoiado no seu escudo. Batido e machucado, mas sorrindo. Mesmo assim, você ainda não me dá uma chance, Hakon. Informe Mog que você se juntará a nós. Ele dá um grande sorriso. Uma honra, ele diz. E vai procurar Mog. Ah, o Gris, ele se provou. Eu prefiro ter mais um guerreiro de confiança que se prova em batalha. Você vaga pela pequena aldeia. No local onde antes existiu a cacofonia da batalha, agora apenas resta um estranho silêncio. Os corpos de dreads e aldeões marcam um caminho macabro que leva até as casas que foram completamente destruídas, como se tivesse passado um tornado. Irsa, para em seu caminho. Ouviram? Ela sussurra. Parece um choro. Logo você descobre um alçapão. Parcialmente escondido debaixo de um carpete. Abrir a portinhola. O grito de uma mulher morre na sua garganta ao avistar Vars ao invés de dreads. Homens e mulheres estão juntos. Um bebê chora no ombro de sua mãe. Eles estão claramente impressionados por verem tantos guerreiros. O que fazemos agora? Se perguntaram. Ah, olha. Vamos para a estrande e iremos enviar escolta com vocês. Você reúne alguns guerreiros para enviar de volta com os aldeões assustados, com o caminho já liberado atrás de si. Eles não devem encontrar muitas dificuldades ao longo do caminho, mas você irá sentir falta de sua força em combate. Ok. Eric observa. Eu quase me sinto culpado por isso, ele diz. Eu conheço estrande. Mesmo que eles cheguem inteiros, os habitantes vão destruí-los todos. Não literalmente, claro. Mas, bem. Talvez, literalmente, eu podia me juntar a eles. Olha. Nós precisamos do Eric aqui, galera. Será que o Eric vai fazer falta? Cara, eu vou mandar ele ficar aqui. Precisamos de você aqui. Pelo que vi, não. Ele diz, mas bate com o salto de sua bota no chão e regressa para a caravana. Como assim, Eric? Precisamos de você aqui, sim. Vamos descansar. Uma. Duas. Duas. Três. Tamo bem. Vamos vir em Heroes aqui. Quem eu posso colocar nível 3 agora? Ludin, Arqueira. Ah, o cara tá aqui, o tal de Gris. Deixa eu tirar... Três, três, dois. Eu vou colocar o Ludin nível... Nível 3. Acho que é a melhor coisa que a gente faz aqui. Qual que é a passiva do Ludin? Incentivar. Quando ele elimina alguém, ele burfa um aliado. Ok. Tá nível 2 a habilidade agora. Empurra por dois quadrados. Legal, Ludin. Ludin agora tá forte para um cacete. Deixa eu pegar a força para ele. É a coisa mais... Mais eficiente para o Ludin é ter força. O Eric ficou puto por eu não deixar ele ir com a caravana lá. Mas eu preciso de todo mundo comigo, né? Eu acho que eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio de The Burner Saga, a gente vai continuar a nossa jornada. Nós estamos na parte de cima. Nós estamos na parte de cima de um enforcado. A gente provavelmente vai vir para cá. O objetivo é Grofheim. É onde os gigantes estão, não é? É o último lar dos Vars. Beleza. É a sede do reinado. É isso sim. Então acho que no próximo episódio a gente vai chegar em Grofheim. E aí a gente vai se unir com a caravana que tá aqui, não é? Provavelmente. Bom, obrigado por terem assistido e... Fui!